Estava eu... Estava eu... Estava eu... Ontem... Agora eu tô começando a fazer... É que assim, muita gente não sabe ainda, pode não saber, mas eu gosto muito de narração esportiva e tal, né? Ontem eu narrei um jogo do Grêmio no Campeonato Gaúcho. Tudo bem, tá. Eu narrei ao vivo, pá, fiz tudo certinho. E eu peguei a narração, coloquei com o vídeo do jogo, né? Tudo normal, você no meu canal no YouTube. É tipo uma narração de fã, vamos dizer assim. Não, não exatamente. É narração mesmo, sabe? Como se eu fosse o narrador de futebol. Mas é o que eu falei então, besta? É, é tipo fã, mas eu não sou contratado de nada, né? Eu fiz por mim mesmo. Não, sim. É basicamente o que o Rob falou, porra. Meu Deus, cara, tem dificuldade intelectual. Não, não. O cara fez um obral. Não, é que eu não entendi essa história aí, mas agora eu entendi, peraí. É, pera só um pouquinho, só vou responder um cara aqui. No meio do programa, bicho. Não, 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 já desliguei, pronto. Vamos, vamos, continuando a história. Peguei, juntei a minha narração com o vídeo, botei no canal no YouTube, beleza. Aí era uma... Levou o strike. Não, não, pior que não. Agora, por enquanto, não. Eu acho que com esses jogos do Campeonato Gaúcho aqui, acho que não vai ter problema, por enquanto. Mas daí, tudo bem. Daí lá por volta de onze e meia da noite, um cara comentou. Na hora que sai um gol, qualquer time, na hora que sai um gol, eu tenho um bordão que se chama... Eu grito, no caso, ali, bateu, é a bucha! Como você ia contar pra falar isso. Tudo bem, como diz, como o cara lá, toca a música, é gol do tá, papapá, tá tudo bem. O E-Rede, tá. O meu amigo, o Butty Buddy, que o Robson gosta de falar lá. Feito! Tá, tudo bem. Aí, um cara, eu descobri que um cara falava, bucha! E sabe por quê? Porque ele copiou de mim. Caralho! E sabe como é que eu cheguei a essa conclusão? Não. Porque, assim, eu também faço edições de vinhetas de hinos dos clubes, mas vinhetas instrumentais, né, com os hinos dos clubes. E o cara pegava essas vinhetas que eu editava e colocava nos vídeos deles também. Ah, é, 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 é. E foi dali que ele pegou a inspiração pra fazer um bordão pra ele. Inspiração, caralho, ele copiou de mim, né? Ele só tirou o E do bucha, mas ele usava o bucha só. E o cara, tem uma certa repercussão que ele faz? É, eu pensei que começou o canal, eu juntei uma galera lá, mandei denunciar o canal dele, caiu tudozinho de fora do ar. Caralho!